Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Eu vou fazer agora um vídeo mostrando pra vocês uma lembrancinha aqui que eu fiz pra minhas netas, tá bom? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó. Foi uma coisa bem simples, deixa eu puxar mais pra cá. Pausar pra eu puxar mais pra cá que tá pegando sombra. Olha aí, ó. Onde tem uma simplicidade, a gente pode fazer uma coisinha mais ou menos, né? É... eu fiz aqui, ó, com pote de sorvete. Aí, ó. Com potinho de sorvete, eu fiz uma cestinha, coloquei um coelhinho feio ali que eu não sei fazer bonitinho. Ali dentro eu coloquei, ó, a barra de chocolate, os bombons e meia caixinha de bis. Esse aqui é o da Lara. Esse aqui é o da Nayeli. Eu fiz a mesma coisa, ó, com um potinho de sorvete. Fiz a mesma coisa, uma cestinha. Onde dá pra depois elas guardar presilhinha delas, alguma coisa, né? A Lara, eu já fiz uma entrevista com ela, porque ela é simples, né, ainda é pequena. Perguntei pra ela, falei, Lara, se a gente fizer uma cestinha de potinho de sorvete pra você, o que que você faz? Ela falou, guardo meus brinquedinhos, minhas bonequinhas pequenininhas. Então, já sei que o da Lara vai servir pra Lara guardar as miniaturinhas dela, né? Então, esse é o da Lara. Esse aqui é o da Nayeli. Eu falei Nayara, será? Ah, esse é o da Nayeli. Ó, esse aqui é o da Nayeli. Essa aqui é a da Nayara. Olha lá, Nayara já é mais mocinha, então, coloquei mais diferente. E aí, tá aqui, ó. Todos eles eu coloquei uma barra de chocolate, meia caixinha de bis e meia caixa de bombom, cada um. Agora, esse aqui foi feito com uma caixinha de leite. Olha, esse foi feito com uma caixa de leite. Encapei todinho, coloquei os ovinhos aqui atrás. Coloquei o coelhinho feio, que eu não sei fazer bonitinho aqui. E coloquei a mesma coisa, uma barra de chocolate, meia caixa de bombom e meia de bis. Esse aqui é pro priminho da Nayara e da Nayeli. Aí, tá vendo? Não precisa você tá comprando cesta, só se você quiser mesmo, né? Mas, se você não quiser, você pode fazer assim, ó. Aí, ó. É uma coisinha... Fica até bonitinho, né? E tem utilidade. O do priminho da Nayara, dá pra guardar carrinho pequenininho, dá pra guardar lápis, né? Essas coisinhas, sim. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? É o que eu fiz pras crianças. Pros meus netos que estão aqui. Esse aqui é o priminho da Nayara. Ele não é meu neto, ele não é meu sangue, mas ele me chama de vó também. E eu tenho carinho por ele, por ser também priminho das minhas netas, né? E por ser uma criança. Eu amo muito crianças, eu admiro muito as crianças. Tá? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui as três cestinhas. Achei muito bonitinha, né? O do menininho, do primo da Nayara, eu já entreguei. Eu tirei foto das meninas. Porém, do priminho delas eu não tirei, porque não tem autorização dos pais pra colocar aqui. Então, só das meninas mesmo, tá bom?